Eu sou o professor Robledo de Deus, trabalho na escola Elírio Alves Pinto. Trabalho com jogos teatrais, através da oficina de arte da Secretaria Municipal de Educação de Araucária. Trago para vocês agora fragmentos das minhas aulas, onde eu ministro a oficina de jogos teatrais. Dá uma olhadinha nesse vídeo e veja como nós trabalhamos. Parou no lugar, junta os pezinhos, coluna reta, desce até o chão encostando os dedos das mãos lá nos dedos dos pés, sem dobrar a perna. Tudo bem, retinho. Aguenta mais um pouquinho. Aí, voltou. Distância. Ok. Aí, solta o ar pela boca, duas vezes. Com o som da letra M. E aí E aí E aí Amém. Oxê, ancha. Ok. Um, dois, três. Pai. 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 Obrigado.